Música Música Então galera, dia 16 de dezembro vai acontecer aqui no Rio de Janeiro O Festival Forró do Rio no Galpão Porto Na zona portuária do Rio de Janeiro A gente vem com o trio nordestino Os quatro mensageiros Tristo Pim Marcelo Mimoso e Banda Eu tô lembrando mesmo porque eu tô lembrando, né? Tô aqui trabalhando e a cabeça fica muito por hora Mas tem uma galera Música O salão aqui que a gente tem pra dançar forró Pra curtir Pra reunir toda a família forrozeira Todos os amigos Comparecerem Eu não consigo gravar nada, Gaia Fala aí, Gaia Só chegar galera, ó Visual bonito pra caralho Band de drunk, forró Porra, só alegria Vem todo mundo Já estamos nos trabalhos, hein? Ninguém tá parado não Tá todo mundo correndo atrás Mas... Então... É... Vamos tentar fazer um festival por 12 anos Eu não sei o que é isso Música 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 Música